Câmera de segurança, com áudio, wi-fi, a prova d'água, você consegue controlar diretamente o seu smartphone e muito mais, tudo isso por menos de 100 reais? Será que vale a pena? Será que vai funcionar? Se esse assunto te interessou, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá! Fala aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Breno Sobrinho, fotógrafo e videomaker. Aqui no canal você vai encontrar tudo sobre vídeo, fotografia, áudio, unboxing de produtos eletrônicos e muito mais. Eu, eu estou super ansioso para abrir essa caixa aqui e testar essa câmera juntinho com vocês, que eu trouxe lá do AliExpress. Será que vai funcionar? Vamos ver, fica aí comigo até o final. Sem enrolação, vamos abrir logo essa caixinha aqui? Esse vídeo aqui vai ser bem rápido. Pra falar a verdade, eu fiquei bem curioso para testar essa câmera aqui porque uma câmera de segurança por menos de 100 reais, com tudo que ela oferece, será que vai ter uma qualidade legal? Vamos abrir a caixa? A caixa parece que a câmera vem bem embalada, ela vem com um plástico, vem bem embaladinha, protege bem a câmera, a câmera é bonitinha, vou ver o que vem mais dentro da caixa. Dentro da caixa vem um adaptador, para 12V da câmera, anteninha, e o suporte para você instalar a câmera. Vem também um manual, com os aplicativos, e acabou, não tem mais nada dentro da caixa. Então galera, a câmera é super compacta, bem pequenininha, a câmera bonitinha. Vamos colocar ela para funcionar? A instalação dela é bem simples, aqui ó, vem um manual dela, para você instalar ou no iOS, no iPhone, ou no Android. É só você escanear aqui, que já vai abrir o aplicativo, e dentro do manual, está ensinando passo a passo, de como você vai instalar ela no seu smartphone. Eu achei bem simples, bom, eu achei bem simples de instalar, vou colocar a anteninha aqui, que acho que é a primeira coisa que tem que fazer. Quando você liga essa câmera na energia, ela já começa a liberar um sinal Wi-Fi, da câmera, né? Porque além de você ligar ela aqui direto na internet, você pode conectar ela no Wi-Fi, né? Que a praticidade dela é isso aí, né? Conectar na porta dela o Wi-Fi, ó. Esse botão aqui é o botão de reset, tem um botãozinho de reset aqui, e o cabo de energia. Quando você liga ela na alimentação, ela não acende luz nenhuma, mas ela dá uma piscadinha aqui, ó. Ela dá uma piscadinha nesse ledzinho verde, quer dizer que ela está ligada. Certo? A câmera está ligada, ela já começa a emitir um sinal Wi-Fi. Nesse sinal Wi-Fi, você vai lá e conecta aqui no seu telefone. Você faz a conexão na câmera no Wi-Fi, abre o aplicativo. Você entra aqui no aplicativo, ó. Já tem duas câmeras aqui, como você pode observar. Você tem que deixar conectado no Wi-Fi da câmera. Aí você clica aqui na câmera, que é a última aqui. É bem fácil a manutenção dela, a instalação. A câmera é essa última aqui que está aparecendo, com o azulzinho conectado. E você tem que permanecer o seu aparelho conectado no Wi-Fi da câmera. para depois você clicar nessa rodinha aqui, nas configurações, que vai abrir muita coisa, ó. Código de segurança, da câmera, você pode alterar. Tem um alarme, ó. Você pode restringir a área do alarme, bota grande, bota pequeno. É muito maneiro. Tem muita coisa. Grava com o timer. Você pode definir aqui quanto tempo que vai gravar. a relação do vídeo dele, a qualidade do vídeo. O Wi-Fi. Aí aqui nesse Wi-Fi, você tem que colocar a câmera, a sua câmera de segurança, no Wi-Fi da sua casa. O meu Wi-Fi aqui é família sobrinha. Você vai lá, clica no seu Wi-Fi, coloca a sua senha e ela já vai estar conectada no Wi-Fi da casa para você usar no seu tablet, no seu smartphone, na sua Alexa, se você tiver. Aqui são as configurações do cartão SD. Ela vem com o cartão SD dentro aqui do corpo dela. Eu comprei essa aqui sempre, porque eu já tenho um cartãozinho. Vou te ensinar como é que você instala o cartão aqui dentro. Tem mais configurações de relógio, ó, da hora. Você configura aqui nessa parte, ela te envia um e-mail com as imagens que gravou e com os alertas, né, de segurança. Aqui são as configurações de porta de servidor se quiser configurar manualmente. O sistema da câmera se você quiser reiniciar e atualizações. Informações sobre o dispositivo, tá? Bem, bem fácil de instalar, tá? Então eu já consegui instalar, ó, eu vou, eu vou clicar aqui na câmera, eu vou clicar aqui na câmera que ela já vai começar a funcionar. Ela sabe dessa tela, aí que maneiro. É bem grande-angular, é bem grande-angular, funciona muito bem. Gostei bem da imagem, tá bem nítida. Top, hein? Show, hein? Funcionou direitinho, ó. O delay dela é bem baixo, ó. Top. Tem algumas configurações ainda aqui, ó, de luz, né? Aqui você consegue configurar, ó, se você quer cor, se você quer infravermelho ou deixar automática. E aqui, o áudio da câmera, nesse alto-falantezinho aqui que tá apagado. Vou clicar aqui, ó. Vai dar um barulho porque tá perto aqui do meu alto-falante. Deixa eu desligar aqui. Tá perto do alto-falante da câmera, né? E aí deu esse ruído aí, esse humbler, né? Pô, mas funcionou super bem. Gostei. Tem um zoom. Deixa eu ver esse zoom aqui. Nossa, pode dar o zoom com o dedo, ó. Que maneiro, hein? Gostei. Bem bacana. Ó, gostei muito da camerazinha. Vou colocar ela já lá fora já pra testar, testar o áudio, testar as imagens dela. E vou te mostrar aqui no AliExpress. Vou deixar o link na descrição e vou te mostrar ali como é que eu fiz essa compra aí no AliExpress. Vamos lá? Já tô aqui no site do AliExpress. Vou vir aqui nas minhas encomendas. Tá aqui a camerazinha, ó. Cara, muito barata. Muito barata, ó. R$ 94,89. Aí o preço vai mudando se você escolher lá com adaptador, uma resolução maior de 1080, 960, grande angular. Quanto mais grande angular fica mais caro, tá vendo? 3.6 milímetros e 6 milímetros. Certo? Eu comprei nessa versão aqui de 2.8, porque eu queria uma grande angular e com o adaptador. eu não tinha um adaptador, então eu preferi comprar. E acabou que... que pra mim saiu o frete grátis, né? Porque a própria loja me deu o desconto. Tá? Me deu o desconto, saiu o frete grátis e ainda economizei mais um dinheirinho aqui, ó. Tá certo? E... Cara, vou te falar, eu tenho uma dessa aqui de... nessa resolução aqui de 720, funciona super bem. A câmera é sensacional. Vem muita coisa nela, pô... É... Colocaram no alto de um prédio, ó. Botaram com som. Ó, tem um zoom, ó. Dá um zoomzinho na câmera. E essa é no 720, é mais barato, ó. Aí tem a... Tem a visão dela noturna, ó. Em 720. Muito boa também. Muito boa também. Você desce aqui nas especificações da câmera, ó. Ela tem... Você pode ligar ela aqui, você pode instalar ela no iPhone, no Android, pode ser direto no computador, no Windows, ó. É muito fácil de mexer nela, é muito fácil de instalar, ó. Você escuta o áudio por ela. É multiplataforma, como eu falei, ó. Computador, celular, tablet, ela tem áudio. Cartãozinho de memória dela, não tá incluso, tá? Eu vou ensinar pra vocês aqui como é que você coloca o cartão de memória na câmera e vai gravar as imagens direto na câmera, né? A imagem e o áudio direto na câmera. E se você não quiser também colocar o cartão, ela grava direto no seu computador ou no seu aparelho telefone, que ela estiver conectada. Ela tem imagem HD, é Wi-Fi, tem detector de movimento, visão noturna, você controla remotamente pelo seu smartphone e é de fácil instalação. É bem facinho mesmo, galera. É bem facinho. A câmera é muito maneira. Não precisa colocar um cartão tão poderoso, mas eu dedico um mínimo de classe 10 aí pra gravar com qualidade as imagens. Você pode configurar na própria câmera quanto tempo vai ficar gravada as imagens ali e ela se apaga automaticamente se você quiser também. Aí tem que falar sobre o detector de movimento, a visão noturna dela. Ela é nesse formato grande-angular, tanto de dia quanto de noite. Dizendo que ela é a prova d'água, tem o IP66, aguenta temperaturas de 45 a 60 graus, de umidade de 95%. É uma câmera bem resistente. Tem mais algumas especificações. E eu vou deixar o link aí embaixo na descrição exatamente dessa câmera aqui que foi a que eu comprei. Olha o que vem na caixinha. Ali quando eu abri vem a câmera, a antena, o parafuso e a busca, né, pra você instalar na parede, o mal nãozinho. E eu comprei com o adaptador, que é opcional. Você pode comprar sem o adaptador. A visão noturna dela. Ela é pequenininha, cara. Bem discreta. A câmera bonitinha. Tem alguns comentários aqui, pessoal, dizendo que recebeu rápido. Todo mundo dando 5 estrelas. Aqui, ó. Só abriu a câmera, mostrando como é que é pra colocar o cartão de memória. Eu vou fazer um videozinho agora mostrando como como coloca o cartão de memória. E vou deixar esse link aqui na descrição pra você escolher qual é a que te atende melhor com o adaptador, sem adaptador, de 6 milímetros, que é mais fechadinha. 3.6 que é mais aberto. E essa grande angular, que é 2.8 milímetros. Eu gostei mais dessa aqui, tá? Essa aqui é mais baratinha. Essa aqui já fica um pouquinho mais cara. Já passa daqueles 100 que eu falei. Dos 100 reais. Só que aqui, ó. Você pega uma promoçãozinha e vai baixar de 100. Falou? Sempre tem um cupom. Sempre tem um descontinho aqui nessas lojas do AliExpress. Falou? Vamos lá? Vamos lá que eu vou ensinar agora como é que você coloca o cartão na câmera de segurança. Então, galera. Vou te ensinar como é que você vai colocar o cartão de memória na sua câmera, cara. Ela é bem simples de manusear, ó. Tá vendo aqui? Você tira a anteninha, né? Pra não danificar a antena. Você vem com uma chavinha de fenda, né? Chavinha Philips, quer dizer. Aí você puxa aqui pra trás aqui, ó. Que eu já soltei aqui o parafusinho, ó. Você puxa pra trás aqui pra ficar mais fácil de acesso, né? E aqui atrás você pode reparar que ela tem três três parafusinhos, ó. Tá vendo, ó? São três parafusinhos aqui. Certo? Soltou. Meu parafuso já tá solto aqui. Que eu abri já com cuidado, ó. Puxou a câmera com cuidado. Você vai soltar a parte da frente, que é só um plástico. E você vai ter acesso ao interior da câmera, tá? Você vem girando ela aqui, ó. Vai aparecer aqui a parte que você vai colocar o cartãozinho de memória, ó. Tá vendo aqui, ó? Você coloca o seu cartãozinho de memória aqui. Eu já deixei um cartãozinho de memória meio separado aqui. Não é um cartão, assim, muito top, né? Aí, ó. Você encaixa ele aqui. Tem um jeitinho certo de encaixar. Vem com calma. É um micro SD, ó. Olha aí, ó. E pronto, ó. Tá encaixado o cartãozinho na câmera. Depois é só você repor com calma, ó. Tem um ladinho certo, ó. Essa pontinha verde, que é a do sensor dela, infravermelho, ela vai ficar pra baixo, ó. Você encaixou. Faz as ligações, tudo bonitinho. Coloca a anteninha de volta. Fecha o parafuso com cuidado. E foi. Cara, muito simples de mexer. A câmera é muito prática. Preço super em conta pra você ter uma câmera de segurança na sua casa. Você tá viajando, você tá na rua, você tá no trabalho. Você quer dar uma olhadinha como é que tá ali a porta da sua casa, a gente chegar. Pra vigiar o seu quintal. Pra vigiar seus animais de estimação. E traz, realmente, traz uma segurança. Você abrir o seu smartphone e ver ali ao vivo, escutar o áudio, o que que tá acontecendo ali. Conta na porta da sua casa, conta no seu quintal. Cara, valeu muito a pena. Câmera sensacional. E pra você que não é inscrito no canal ainda, já se inscreve no canal aí, curta o vídeo, compartilha com a galera aí, porque essa camerazinha é super top, com preço sensacional. Falou? E chegou, não fui tarifado, chegou certinho aqui em casa. E menos de 15 dias já tava na mão. Falou? Já vou instalar ela e já vou testar junto com as outras. Falou? Obrigado por ficar até aqui no vídeo. Um abraço. Até a próxima.